Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, se vocês estão gostando desse formato de vídeo, já deixa um like ou um comentário. E se não estão gostando, também deixa um comentário aí para eu saber se tem interesse em algum outro tópico para ser visualizado aqui no canal, tá bem? Bem, pessoal, então, hoje dando andamento na leitura da lei 14.785, que é a nova lei dos agrotóxicos, vamos seguir. No vídeo passado nós vimos as definições que constam na lei, o que a lei entende por cada termo, e no vídeo de hoje nós vamos ler o artigo 3º, que finaliza o capítulo 1 da lei. Esse é um artigo bastante extenso, por isso deixei um vídeo à parte só para ele, para não ficar muito longo, daí no próximo vídeo nós continuamos a partir do capítulo 2, tá bem? Então, no artigo 3º ele consta que os agrotóxicos, os produtos de controle ambiental, os produtos técnicos e afins, de acordo com as definições constantes no artigo 2º, que foi o do vídeo passado, né, somente poderão ser pesquisados, produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, ser previamente autorizados ou registrados em órgão federal nos termos desta lei. Então, aí aqui começam vários parágrafos, mas o que o Caput aqui está nos falando? Que os produtos, os agrotóxicos em geral, né, daí produtos técnicos, enfim, consta lá o que é um produto técnico, né, eles são, eles somente poderão ser feito qualquer coisa com eles, seja até mesmo a pesquisa, né, a produção, aí na pesquisa entra aquele, o RET, o Registro Especial Temporário, né, a produção, a venda, enfim, tudo previamente autorizado pelo órgão federal. Então, precisa sempre passar pelo órgão federal, mesmo uma prospecção, uma pesquisa que seja, a importação também, obviamente. Então, no parágrafo 1º, a conclusão dos pleitos de registro e suas alterações deverão ocorrer nos seguintes prazos, contados a sua submissão. Então, aqui pra cada, aqui um inciso pra cada tipo de produto, né, então o produto novo, é formulado, o produto formulado, né, 24 meses, ou seja, 24 meses que é o pleito de registro, desde quando a empresa entra, né, com o pleito de registro até ser emitido. O produto novo é o técnico, que é o produto técnico, né, sendo um produto novo, também 24 meses, tá, então sendo produto novo, o formulado ou o técnico, 24 meses. Produto formulado, quando ele não é um produto novo, né, somente um produto formulado, 12 meses. Produto genérico, também 12 meses. Produto formulado idêntico, 60 dias. Aí o prazo, ele é bem menor, né, 60 dias, 2 meses aproximadamente, porque a gente já viu lá na definição, o produto formulado idêntico, ele somente muda ali a marca comercial, assim, o nome comercial, né, ele é praticamente tudo igual ao produto que já foi lançado. Produto técnico equivalente, 12 meses. Então, se algum desses aqui ficou na dúvida do que é cada um, tem no vídeo anterior, onde a gente leu o artigo 2º, tem lá as definições de cada um. Produto atípico, também 12 meses para registro. O registro especial temporário, que é o RET, 30 dias, aqui é um prazo bastante corrido, digamos assim, para o órgão emitir aí a autorização. Então, 30 dias, que é o RET, né, o que é o registro especial temporário. Acho que vai ser comentado mais aqui, mas também já foi comentado no vídeo passado. É aquele registro que uma instituição de pesquisa, uma empresa, enfim, solicita ao órgão federal registrante para poder pesquisar um produto que ainda não é comercializado, né, poder importar, enfim. O produto para agricultura orgânica, 12 meses. Produto à base de agente biológico de controle, 12 meses. Então, a maioria é um ano, né, o prazo, 12 meses, né. Pré-mistura, também 12 meses. Então, o conjunto de alterações no artigo 26 desta lei, 30 dias. Então, vamos chegar lá no artigo 26. E demais alterações, 180 dias. Então, praticamente, aproximadamente, seis meses. Parágrafo segundo. É criado o registro especial temporário para produtos novos que se destinam à pesquisa e à experimentação. Então, que é o RET, né. Parágrafo terceiro. Entidades públicas e privadas de ensino, de assistência técnica ou de pesquisa poderão realizar a experimentação e pesquisa e fornecer laudos nos setores de agronomia, da toxicologia, de resíduos, da química e do meio ambiente. Parágrafo quarto. O órgão federal registrante deverá avaliar e concluir a solicitação do registro especial temporário no prazo de até 30 dias contado do recebimento do pleito. Então, é aquilo que a gente comentou ali em cima, né. O RET tem 30 dias para... O órgão federal registrante tem 30 dias para emitir o RET a partir do recebimento do pleito. Após a emissão do RET, do registro especial temporário, é assegurada a realização de auditorias pelo órgão registrante. Então, digamos assim, eu tenho uma empresa, eu quero testar um produto novo que não existe no Brasil, eu faço o pleito para importação, enfim, para teste, e emito, submeto, né, para o órgão federal registrante. O órgão federal registrante tem 30 dias para me autorizar a efetuar a importação ali, a aquisição do produto, e ele fica autorizado, né, para fazer a auditoria durante todo o processo, né, desde quando eu recebo o produto, durante todo o período da experimentação, enfim, eu fico aí obrigado a ser auditado pelo órgão registrante. As condições a serem observadas para... Parágrafo 6, desculpe. As condições a serem observadas para a autorização de uso de agrotóxicos, de produto de controle ambiental e afins, deverão considerar os limites máximos de resíduos estabelecidos nas monografias de ingrediente ativo publicadas pelo órgão federal responsável pelo setor da saúde. Então, entre aquelas monografias, né, que nós comentamos lá atrás, que são documentos que vai constar ali os limites máximos de resíduos, a toxicologia, todas as informações a partir dos agrotóxicos ou dos produtos químicos, enfim. No caso da inexistência dos limites máximos de resíduos estabelecidos nos termos do parágrafo 6º deste artigo, ou seja, do que a gente acabou de ler, né, devem ser observados aqueles definidos pela FAO ou pelo Codex Alimentários ou por estudos conduzidos por laboratórios supervisionados por autoridades de monitoramento oficial de um país membro da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. Aqui, pessoal, vou me permitir fazer um comentário, né, então, no artigo 6º diz ali, beleza, né, então, a autorização, né, e o controle dos produtos, controle ambiental, deverão considerar os limites máximos de resíduos, tal, o LMR, conforme a monografia. Ok, né, que fica sobre o órgão federal responsável pelo setor de saúde. Se não houver essa monografia, e aqui, então, a lei já permite, né, que não haja, então, acredito que isso seria importante sempre que for ser tratado em um produto, mesmo para registro especial temporário, deveria haver uma... já está mais claro dentro do órgão, do setor de saúde, que provavelmente é a Anvisa, aqui no caso, né, ter esses dados, né, que seja a monografia, enfim, nem que sejam dados prévios, que posteriormente podem ser modificados, mas aqui na lei, ela diz que caso não tenha, né, a monografia, então, deve ser observado os limites pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas, né, para a alimentação, ou pelo Codex Alimentares, que também está ligado ali, se eu não me engano, a Organização Mundial da Saúde, que está ligado, no fim, também à ONU, né. só que também, né, se não tiver nesses casos, né, ou por, também da facultativa, por estudos de laboratório supervisionado por algum país membro da OCDE. Isso é um pouco conflitante, porque nem mesmo o Brasil é membro da OCDE, né, então, então fica, se acaso não tiver monografia lá no Ministério da Saúde, pode ser pela FAO, tá bem, que é um organismo internacional e tal, mas também pode ser pelo órgão de algum outro país que faz parte de uma organização que nem mesmo o Brasil faz parte, né, e aí também a lei, ela não deixa muito claro aqui nesse ponto, uma hierarquia, então, se tiver pela FAO, se tiver em outro país, se deve respeitar, se forem dados conflitantes, qual que vale, né, então, não diz. A priori, né, o que se entende aqui, até pela ordem dos parágrafos, é que se tiver monografia, vale aquela monografia depositada lá no órgão federal responsável pelo setor de saúde. Se não tiver, daí, qualquer um desses vale. Tá, então, somente esse comentário aqui, abrindo um parênteses. Parágrafo oitavo. As exigências para o registro de agrotóxico, de produtos de controle mental e afins, deverão observar os acordos internacionais relacionados à matéria dos quais o país faça parte. Ok. Parágrafo nono. Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, pela alimentação ou pelo meio ambiente dos quais o Brasil seja membro integrante ou com as quais seja signatário de acordos e de convênios alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins, deverá a autoridade competente tomar providências de análise dos riscos, considerando aspectos econômicos e fitossanitários e a possibilidade do uso de produtos substitutos. Então, aqui, vamos e convenhamos, o parágrafo nono é a letra morta, né? Então, se organizações internacionais, enfim, algum acordo que o Brasil seja signatário, alertar, né, para fins... É claro que esses acordos internacionais, pessoal, geralmente ele tem... As resoluções são consultivas, digamos assim, eles não são vinculantes, ou seja, eles não podem obrigar um país signatário a executar tal ação. Mas, a partir do momento que seja considerado aí que um agrotóxico, enfim, internacionalmente seja reconhecido por fazer mal à saúde, ou, enfim, mal ao meio ambiente, o Brasil, no máximo, o que vai fazer vai ser... Beleza, vamos reavaliar. Isso me soa muito como aquela frase, na volta a gente compra, né? Então, tá, a gente vai reavaliar aqui, vamos ver. Então, levando aspectos econômicos, fitossanitários, e aí a possibilidade de produtos substitutos. Então, enfim, tá aí. Parágrafo décimo. Proceder-se-á a análise de risco para a concessão dos registros dos produtos novos, bem como para a modificação nos usos que impliquem o aumento da dose, inclusão de cultura, equipamento de aplicação, ou nos casos de reanálise. Então, nesses casos, eu vou até ler novamente aqui o parágrafo 9. Proceder-se-á a análise de risco para a concessão de registro dos produtos novos, do aumento de produtos novos, bem como para a modificação nos usos que impliquem o aumento da dose. Então, tem um produto que já é registrado. Eu quero fazer registrar um aumento da dose. Necessário passar por análise de risco novamente. Inclusão de cultura. Então, por exemplo, ele é registrado para soja. Eu quero também registrar para o feijão. Também passa por... Deve passar por uma nova análise de risco. Equipamento de aplicação. Então, adicionar um novo equipamento de aplicação, novamente, a análise de risco. Ou nos casos de reanálise, obviamente. Parágrafo décimo primeiro. Então, vamos lá. Um, mesmo tipo de formulação e dois. Então, tem que ter o mesmo tipo de formulação e as mesmas indicações de uso, cultura e dose e modalidades de emprego já registrados. Então, como isso aqui se mantém, não é necessário. Parágrafo décimo segundo. A dispensa de realização de testes de que trata o parágrafo 11 deste artigo não isenta a empresa da apresentação de informações que atestem a não fitotoxicidade do produto para os fins propostos. O que isso é, vamos e convenhamos, é relativamente óbvio. Então, se eu estou, por exemplo, entrando para uma nova cultura, recomendando, no caso, no exemplo que eu dei, um agrotóxico registrado para soja, vou registrar para o feijão, então, é necessário que ele não seja fitotóxico. Então, isso é importante. Por mais que a empresa não necessite apresentar os testes do que trata o artigo anterior, o artigo 11. Parágrafo 11. Parágrafo 13. Os estudos de resíduos relacionados a produtos formulados e a produtos formulados com base em produto técnico equivalente não serão exigidos dos produtos sequer, comparados a produtos formulados já registrados, apresentarem cumulativamente as seguintes características. Então, mesmo tipo de formulação, mesmas indicações de culturas e modalidade de emprego já registradas, aplicação de quantidade igual ou inferior de ingrediente ativo durante o ciclo ou a safra da cultura, e intervalo de segurança igual ou superior. Então, nesses casos, não é necessário aí os novos estudos de resíduos. Parágrafo 14, ou 14, né? Para a comparação de que trata o parágrafo 13 desse artigo, os produtos formulados já registrados deverão possuir relatório analítico com a descrição do método de análise e todos os cromatogramas que permitam a quantificação dos limites máximos de resíduos, então, dos RMRs, e ensaios de resíduos. Ok. Parágrafo 15. Para fins de condução de ensaios de resíduos, serão consideradas similares às formulações do tipo concentrado emocionável, CE ou EC, pó molhável, granulado dispersível, suspensão concentrada e líquido solúvel. Parágrafo 16. Os critérios a serem adotados para o reconhecimento dos limites máximos de resíduos de agrotóxicos nas importações de produtos vegetais in natura obedecerão aos dispostos nos tratados e nos acordos internacionais firmados pelo Brasil em conformidade com as respectivas resoluções de seus conselhos. Então, isso aqui está mais ligado à importação, não à aplicação do agrotóxico, enfim, à importação de alguma fruta, enfim, para que seja importada. Precisa passar por essa análise e aí o critério vai ser em conformidade com os acordos. Último parágrafo, parágrafo 17. Na regulamentação desta lei, o poder público deverá buscar a simplificação e a desburocratização de processos e a redução de custos e do tempo necessário para a conclusão das análises dos processos de registros. Então, fica aí, né, o governo obrigado aí na... Obrigado não, mas ele deve, né, segundo aqui o artigo, o parágrafo 17, buscar a desburocratização do processo. Ok, então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, não vou me alongar muito, já estamos aí com quase 20 minutos de vídeo bruto. Então, esse foi o artigo 3º, finalizou o capítulo 1 da nova lei dos agrotóxicos e no próximo vídeo a gente já começa o capítulo 2, que trata aí do registro dos produtos. Beleza, então, pessoal, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.